Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Você pode dizer isso ao Senhor? Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Ouça isso Eis-me aqui, de coração Senhor, estou Senhor, estou Em Suas mãos Eu anseio Eu anseio Eu anseio Eu anseio Eu anseio Poder ver Cumprir sem mim O Teu querer O Teu querer Eu tudo entregarei Eu anseio Eu anseio Oh Deus, eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me O meu coração e o meu viver Eu entrego em Teu altar O meu sonhar e o meu pensar Eu entrego em Teu altar Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui, Senhor usa-me Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu me entrego Eu me entrego a Ti Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu, eu me entrego a Ti Oh Deus Deus Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu me entrego Eu me entrego Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eu tudo entregarei Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor usa-me Eu me entrego em mim Eu vim para adorar Orar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, Ele é para mim Eu vim para adorar-te, eu vim Senhor, eu vim dizer que és meu Deus És totalmente amável, Ele é Eu vim Senhor, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, Ele é um maravilhoso para mim Se o trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Eu descansarei, pois sei que és Deus Ele é Aleluia Cobre-me Com Tuas mãos Com poder Vem esconder Vem esconder, Senhor Se o trovão Se o trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Sobre as águas Tu também és Rei Eu descansarei Eu descansarei Pois sei que és Deus Nosso Deus Nosso Deus Sabes 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 bem Que em Cristo firme estou Se o trovão Se o trovão Se o trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre a tempestade eu voarei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei Eu sei Eu descansarei Pois sei que és Deus Eu descansarei Pois sei Pois sei Que és Deus Eis meu Constante orar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Quero estar Mais perto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Glória a Deus Amém? Amém Glória a Deus Amém Amém Obrigado.